Ele canta para mim a sua melodia Me convida a repetir sem temor a cada dia Cura o meu viver Não me deixe esquecer Que eu sou Que Ele diz que eu sou Eu sou Que Ele diz que eu sou Eu sou Que Ele diz que eu sou E Ele diz que eu sou Amor As camas em meus olhos Ele me lembrou Que eu sou Que Ele diz que eu sou Eu sou Que Ele diz que eu sou Ele diz que eu sou Ele diz que eu sou Essa noite de libertação pra você Deus está entre nós E as cadeias vão para o chão agora As cadeias Que as escamas estão no chão Não mais Sua verdade é libertação As cadeias Que as escamas estão no chão Não mais Que as escamas estão no chão Não mais Que as escamas estão no chão Eu sou Que as escamas estão no chão Que as escamas estão no chão Que as escamas estão no chão Eu sou Justificado Vivo Estou vivo Estou vivo Estou vivo Estou vivo Eu sou o que Ele diz que eu sou Eu sou o que Ele diz que eu sou Eu sou o que Ele diz que eu sou Ele diz que eu sou o seu